No episódio passado fizemos nossa estreia na Libertadores, fase de grupos, e o Criciúma anda muito bem. 1x0 e a torcida do Tigre ficou muito feliz. E hoje continuamos nossa batalha na própria Libertadores, enfrentando milionários fora de casa. Rapaziada, ainda estou de viagem, tá? Então tá tudo improvisado, áudio, tudo improvisado, mas tô conseguindo trazer alguns vídeos pra vocês e a gente tava sem rumo a estrelato há alguns dias, né? Bom, vamos ter hoje. E sexta-feira eu tô de volta na minha casa e aí vai estar tudo voltando ao normal, beleza? Só essa compreensão mesmo, daqui a pouco tudo se ajeita. Vamos embora. E bom, nossa situação é o seguinte, a gente tá em primeiro junto com o Colo Colo, milionários que a gente vai enfrentar agora também perdeu na estreia. Nossa chance de vencer mais uma. Vai dar certo? Não sei. O time tá escalado assim, Luquinhas com 74, o Kaiser na frente, Eder e o nosso Candelo na ponta direita. Os gêmeos Eli Edson no meio campo também ali, a escalação do Claudio Tenkat. E bom, El Bigodon está ali com 3 gols e 2 assistências, ou seja, 5 participações em gols em 7 partidas com a camisa do Tigre. Inclusive, aqui ó, Libertadores zerou os nossos gols, né? Não conta os gols que a gente fez na fase preliminar que a gente fez gol, mas não tá aqui contando não. Só tem o gol do Kaiser que foi feito na primeira rodada da fase de grupos. Dito isso, vamos enfrentar agora o milionário fora de casa. Quer dizer, milionários. E começa o jogo, bola com eles. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo. Faz alguns dias que eu não jogo, né? Como eu falei pra vocês, eu tô viajando, então eu tô enferrujadinho. Tá enferrujado o draft, vou tá enferrujado aqui também. Mas vamos lá. A marcação aqui, tentei roubar, não deu. Vai, vai, vai time. Não deixa bater, Salazar na rua. Boa, boa, boa. Por enquanto, o milionário está indo pra cima. Eu cresci uma, mas fechadinho. Ó, Fred Guarim tá aí? Que isso? Vambora, vambora, vambora. Já tem na ponta o Éder. O Éder é bom de bola, mano. Devolveu. Eu fiz a finta certa, deu certo ainda. Tem que soltar. Boa, boa. Candelo é bom de bola. Vamos dar o tapa pra ele correr. Vai o Candelo. Vem o Criciúma. Aí, tá apertado, filho. Vai vir lançamento pro Candelo. Sempre sai forte. Mano, não tem uma jogada longa que o time consegue fazer um passe na medida. Mas isso não é meio que do Criciúma, né? No País Sanduí era assim. Sei lá, é do jogo. Contra-ataque do milionário. Jorge, que velocidade absurda. Bateu. Pra fora. Que sorte, mano. Mas que sorte. Dá um maluco. Contra-ataque quase fatal dos caras. Olha o Kaiser. Toca no Lucas. Já toquei de lado. Éder. Agora na medida. Olha o Kaiser. Tem a chance. Caixa, caixa, caixa. Caixa, Kaiser. O artilheiro do Criciúma na Libertadores faz. E olha a boa jogada, hein? Tabelinha no meio. E o passe do Éder. Que eu critiquei o time. E não acerta um passe novo. O Éder calou a minha boca bonitinho. E o Kaiser mostrou que é centroavante nato, né? Linda a bola. 1 a 0 Criciúma. Vai fazendo uma boa Libertadores até agora. E que dominada, né? Dominou bonito na coxa e caixa. Olha o Lucas. Já escapa aqui do primeiro. Vamos tocar do lado. Boa. Já toca no Candelo. Vem tabela. Ai, mano. O meu jogador deu uma travada. Ele tava correndo e ele travou. Eu ia ficar na cara do gol. Olha a bola na área. Perigosa. Tira daí. Vou tentar ganhar aqui. Ai. Manou meio que na... Sufoca aqui. Boa. Deu certo. Dominou. Tem na frente o Éder, né? Sim, manda. Foi muito forte. Tentar fechar aqui pra cima do goleiro? Não, não vai dar. Linda, mano. O Criciúma tá fechadinho. Tá jogando direitinho. Aí. Grandão em cima da gente ganhou. O cara é grande. Era Fred Guarini, né, mano? O cara é grande. Olha a bola na área. Que isso. Quase gol contra. Se jogou ali no chão. Tá maluco. Bom, o Luquinha substituiu no final. Criciúma fez um excelente jogo. É torcer pra manter esse resultado. Finalizou 1x0 mesmo. Grande vitória do Criciúma. E o Kaiser foi o melhor da partida. Assim ficou na situação do grupo. A gente tá isolado. O Colo-Colo também venceu. Tem mais saldo de gol. Mas o desenho do grupo tá excelente pra gente, né? Muito bom. Agora a gente vai pegar o Colo-Colo que vai ser aí pra disputar a liderança. E rapaziada, se você quer jogar com o Luquinhas, Elby, Godon ou então com o Brasileiro, o Libertadores, super atualizado, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir aí o mod. Lembrando, você tem que ter o PES 21 e é só pra PC, beleza? Se você entrar no link ali vai ter tudo explicando pra você, o valor direitinho, dá pra pagar com fix, cartão, boleto, enfim. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Como fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Grêmio, né? Então a gente só tem Libertadores até começar o Brasileirão que vai começar em breve. E agora então o jogo contra o líder Colo-Colo fora de casa, lá no Chile. Vamos ver se o Criciúma vai pra cima. Dessa vez a gente tem mudança, né? O Felipe Viseu vai ser o titular no lugar do Kaiser e vem o João alguma coisa na ponta direita. Nem Candelo, nem o Bolacier. Já o time do Colo-Colo, gente, o destaque é o zagueiro. E o lateral esquerdo, a zaga dos caras é boa. 79, 77, 80 e o lateral esquerdo 80 também. E tem o Vidal com 78 na meiuca. Time ali bem defensivo, né? Forte e é um time que com certeza não está em primeiro lugar à toa. Vamos lá, estamos jogando com o terceiro uniforme, eu acho, do Criciúma. E é um uniforme lindo, tá? Tem uma faixa ali, é tipo do Bascão, só que do Criciúma, entendeu? Lindo, lindo. Vamos ver se vai trazer sorte. Jogo contra o líder, jogo complicado na Libertadores. A zaga já veio bem. Vai o Criciúma tocando a bola. Bola lá na frente pro Viseu. Ele solta no Lucas. Opa, opa, foi na perna, mano. Foi na perna, o juiz já não deu, já vi que o juiz vai ser caseiro. Tem que ficar ligado com o seu juizão. Vou fazer a marcação aqui. Boa recuperação. Viseu. Já deu tapa... Ai, tirou de costas, mano. Fica viva a bola. Marcação colada. Toca aqui na ponta. Tem bola na área. Ou não. Xingou bem, foi pro fundo. Soltou aqui. A gente traz pra tentar o cruzamento por baixo. Não deu. Vai que é tua, filho. Tô do seu lado aqui, hein. A gente já tem o Viseu lá na frente. Ai, Viseu tá impedido. Quando eu olhei, ele tava voltando, eu acho. Mas foi uma boa jogada. Ficou bola. Já toca lá na esquerda. No Éder. Vem toque rápido do Criciúma. Envolvendo o Colo Colo. É isso. É isso. A torcida do Criciúma tá lá. Na torcida visitante ali. Tem torcedor do Criciúma. Isso. Vamos ver. Vamos soltar no... Tocou no Lucas. Bateu. Vai. Soltou no Lucas de novo. Não. O jogador trava, mano. O jogador para. Ele não funciona às vezes, cara. Esse é do jogo, né. Eu lembro que me irritava isso. Nos outros rumos que eu fiz. E agora toma contra-ataque. Zagueiro. Tira bem, mano. Calma. Isso. Calma. Calma, time. O jogo tá corrido. O Criciúma tá bem. Vai cair. Quer dizer... Ai. Ai, bateu no Cante. Que isso? Que isso, Viseu? Que isso? Que isso? O Criciúma faz 1x0 com o Felipe Viseu. Mano, soltou o pé. Olha esse Criciúma aí, hein. Olha. Abre o olho. Abre o olho com esse Criciúma na Libertadores. Mano, sensacional o lançamento. Ele briga ali também com o zagueiro. Eu já tava passando e pedindo a bola. Porque eu ia ficar na cara do gol, né. Se ele passa pra mim. Mas o Viseu confiou nele mesmo. E ele mandou bem. Criciúma 1. Colo, colo, 0. É assim que a gente gosta. Ah, bola no meio. O goleiro saiu pra fora. Mano do céu. Só vi o goleiro saindo. Todo mundo fechando pra cima dele. Bola pra fora. Carlos Palacios. Ele é bom na bola parada, hein. Já jogou no Brasil aí. No Inter e no Vasco. Bola fica com eles ainda. Solari no meio. Boa. A marcação do Criciúma é muito. Meio de campo ali com os dois gêmeos. Com os gêmeos, né. Na verdade. São brabos. Cuidado. Chute. Que isso. Palácio, né. Olha o golaço que ele fez, velho. Eu falei que ele era bom na bola parada. Mas ele chutou mesmo de fora da área e fez um golaço. Colo, colo, colo. O Criciúma tava muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo o time recuou. Olha que chutaço indefensável pro goleiro. Errou ali na saída de bola o volante. Boa. Salvou o time. O time tá muito atrás. Ah, esse tá muito atrás e não consegue jogar. Éder. Olha o Lucas com o Viseu. Devolveu. Que bolão pro Viseu. Foi bom. Que bolão pro Viseu. Perdeu. Meu Deus do céu. Faz e me abraça, Viseu. Qual é, cara? Qual é, irmão? Não pode perder, não. A jogada dos dois foi linda. Mas olha o passe na medida, mano. O goleiro salvou. Mas o Viseu não pode perder esse gol aí. E a gente foi substituído no finalzinho de novo, né. Aos 82. Não pode. Perdeu o gol. Da vitória. Só isso. Bom, e finalizou um a um mesmo, né. Pode botar na conta do Viseu que perdeu aquele gol. E não pode. E bom. De qualquer forma, foi um bom resultado. E ainda mais que milionários e academia de puerto ali, ó. Cabedio. Eles empataram também. Então a nossa vantagem continua a mesma ali pros terceiro e pro quarto. E a gente não perdeu fora de casa contra o líder. Foi um bom resultado no geral. Mas a gente poderia ter saído com a vitória. Isso que é triste. E agora para tudo que é um momento muito importante na carreira do Elby Godon. Vocês estão vendo aí? Vocês viram ali, né. Brasileirão Série A. Comece como quiser terminar. Já o técnico ali, ó. Tem cat dando declarações. E, cara, vai ser a nossa estreia na Série A. É muito especial porque a gente começou na Série B, né. Saímos do Pai Sandu, revelado pelo Pai Sandu. Fizemos uma boa Série B. E agora a gente começa a nossa jornada no futebol de elite do Brasil. Na Série A. Então, cara, tô muito feliz. Vamos fazer de tudo pra fazer um belíssimo campeonato brasileiro. Tem vários times excelentes. Vocês estão ligados que o Brasileirão é muito difícil. E o Criciúma fez uma campanha muito boa a temporada passada ficando em sétimo. Então a gente quer tentar ficar em sétimo. Ou até, quem sabe, sonhar com uma posição mais acima. Mas, como eu falei, é um campeonato muito disputado. E a gente tem que fazer um excelente Brasileirão também pra chamar a atenção aí do treinador da Seleção Brasileira. Pra gente conseguir aí, eventualmente, ser convocado também. E o Tenkat botou, então, assim, a equipe do Criciúma pro jogo de estreia contra o Sport, que também veio da Série B. O Criciúma já tava na Série A temporada passada, né. O Sport veio aí nessa temporada que a gente tava no Pai Sandu. E se liga. Éder, Lucas e agora volta o Bolasier depois de um tempo, hein. Na ponta direita. E o Kaiser também volta a ser titular. O time do Sport tem ali o Romarinho, que é um bom jogador. O atacante Gustavo Coutinho também. Tem alguns jogadores interessantes. Até que é parecido com o nosso time, assim, na questão de classificação geral dos jogadores. Então vamos para a nossa estreia na Série A. E eu sei que teve gente já perguntando, Lucas, não vai mudar de chuteira? Vamos mudar. A gente não tem patrocínio ainda. Vai chegar esse dia. As marcas já estão de olho no camisa 8 do Criciúma. Estreia na Série A, hein. Será que a gente consegue aqui ganhar com uma estreia vitoriosa? Já veio um tipo... Ah, quase, mano. O Sport veio nervoso na marcação, marcando alto. Vamos girar essa bola. Isso. Bora trabalhar a Criciúma. Aqui do seu lado, ó. Tocar a bola lá no Bolasier. Ele acha ali o Kaiser. O Kaiser toca na ponta. Vamos tentar fechar aqui. Quase. O Pedro Lima tirou, hein. A gente estava fechando ali. O Eder fez o cruzamento, mas o Pedro Lima foi bem. Mais uma bola esticada. Vai, vai, vai. O goleiro demorou para sair. Vai ser na dividida. Pegou. Salvou muito. O goleiro salvou muito. Kaiser. Não, era na frente. O Sport está marcando aqui em cima, mano. Não dá para brincar, não. Se perder a bola aqui, já era. E o Criciúma não conseguiu chegar, né. Teve aquele lance lá do possível cruzamento, mas não rolou. Fora. Vai forçar a jogada? Não vai dar para o Eder, né. Pedro Lima nos ajudou agora. Bola para o Lucas. Vem aqui do lado. Boa. Eder. Vai vir um cruzamento. Ele faz o cruzamento. Olha a cabeçada. Passou perto, mano. Olha o Criciúma sai tocando. Último ataque do primeiro tempo, se der tempo. Não deu tempo. E o segundo tempo. Vamos lá. Segundo tempo já rolando. Criciúma vem. Ai, solta a bola. Solta a bola, Eder. Criciúma começa de novo. Está tentando. Está tentando, mas... O Sport está marcando bem. Aí, boa jogada. O Kaiser consegue. É para dominar, né, Kaiser? É complicado o espaço de primeira. O Romarinho. Boa. Na hora certa, a zaga chega bem. Boa. Kaiser. Lucas dá um tapa para o Kaiser. O zagueiro foi bem. A marcação está muito fechada deles. A gente não consegue jogar. Eles também não conseguem jogar, porque a marcação do Criciúma é boa. Então fica um jogo muito disputado no meio campo, assim. É muito corrido. Consegue roubar a bola agora. Isso. Renato Kaiser. Kaiser. Fica com espaço. Ai, bolas. E aí, o juiz deu falta. O juiz está marcando e parando o jogo. Ouve falta. Será que é falta para a gente? Falta para eles? Está todo mundo pedindo calma. Falta para a gente. A demonstração verbal. Acho bonito. A demonstração verbal. Botou na frente e foi falta nele, né? Foi falta no homem. Olha a chance que a gente tem, hein? Seria incrível fazer um golzinho agora, gente. Está bem, Lucas. Está batido. Ai, não peguei o jeito ainda. Vai, filho do Tava na bola, meu irmão. Era a tua. Roubamos. O Bote conseguiu tomar a bola. Jonathan. Passa errado. A gente consegue tocar de novo. Criciúma agora se anima. Bola com o Lucas. Ai, na hora do passe. Fui travado. Boa. Vai, Éder. Bola com o Kaiser. Ele bateu para fora. Para fora. Boa chegada. Ele tem que atirar a gente, né? Também saiu o Kyrton e entrou o Biseu. Bom, e assim foi a nossa estreia na Série A. Infelizmente, patamos. Também não foi ruim que foi fora de casa, né? A gente teve mais chance que ele. Só que o time, no primeiro tempo, não foi bem. O Sport foi muito bem. Essa é a verdade. Defendeu bem e não deixava o Criciúma jogar. A gente teve aquela chance na falta. Mas eu não estou batendo bem ainda. Falta. Tem que treinar mais. Mesmo assim, a gente teve aí nota 7, né? Foi a melhor nota do time junto com o goleiro e com o Angel, que é o lateral ou o zagueiro do nosso time. E depois da primeira rodada do Brasileirão, a gente fica ali na 11ª posição. E agora, o calendário começa a ficar apertado. Porque junta a Libertadores e Brasileirão. Rapaziada, como ainda estou viajando, tá? Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? Como de costume, do rumo ao estrelato. Espero que vocês entendam. Como eu falei, logo mais vai voltar ao normal. Sexta-feira a gente já volta ao normal, beleza? Mas é isso. Consegui trazer um rumo para vocês. Eu estava com saudade de jogar. Infelizmente, não conseguimos marcar gol nesse vídeo aqui. Mas não tem problema. O Criciúma está bem na Libertadores e vai fazer um Brasileirão bom. E vai ser da hora demais de acompanhar. É isso. Tamo junto demais. Se você quiser comprar o mod aqui, link na descrição e no primeiro comentário fixo. Fui.